Dicas de Casa apresenta Porcelanato Piso Sobre Piso. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo Dicas de Casa. Hoje, no Dicas de Casa, você vai aprender a colocar porcelanato piso sobre piso de 1,05m por 55m. A argamassa a ser aplicada é do tipo piso sobre piso para porcelanato. Sua mistura tem que ser homogênea, de modo a não ficar nenhum grumo na massa, ela tem que ficar totalmente úmida. A massa tem que ficar bem homogênea, então misture de forma vigorosa. Utilize uma desempenadeira dentada para poder espalhar de forma uniforme no piso, aonde você vai assentar a primeira peça. Ao aplicar a quantidade certa no piso de massa e distribuir de forma uniforme, Não é necessário que você fique colocando no porcelanato para a aplicação no piso. A preocupação dos profissionais que aplicam porcelanato é ficar bolsões de ar debaixo do piso. Essas partes ocas permitem que o porcelanato fique frágil naquele ponto. Isso pode fazer com que o porcelanato se quebre naquele ponto, caso receba algum impacto ou pressão excedente. Todo esse porcelanato foi aplicado apenas se colocando argamassa no piso. O segredo para essa aplicação, para que você possa ganhar tempo no assentamento do porcelanato, é que a argamassa esteja bem pastosa, bem úmida. Nestas condições, a argamassa não vai apresentar bolhas debaixo do porcelanato. Utilize argamassa suficiente para assentar uma peça por vez. Assim, você garante que ela vai estar úmida o suficiente para você trabalhar com tranquilidade. A cada peça assentada, coloque as travas. Lembre-se, quanto mais travas, mais perfeito o seu serviço vai ficar. Para um porcelanato de comprimento de 1,5m, eu recomendo pelo menos 3 travas ao longo de 1,5m. No vídeo, parece ser fácil carregar essas peças de porcelanato, mas são peças realmente pesadas e deve ser tomado um cuidado extra ao carregá-las para que você não quebre as quinas. Chegou a hora de colocar as primeiras cunhas, a parte estriada é para cima, para que ela venha travando as cunhas. A argamassa bem pastosa nesta hora é muito importante, ela vai ajudar no alinhamento. Este alicate, as cunhas e as travas são encontradas facilmente em materiais de construção. Eu já assentei porcelanato outras vezes e, sinceramente, sem as travas é muito mais demorado. Porcelanato é muito caro e sua instalação é realmente minuciosa. Evite economizar na hora da instalação. Compre essas travas, eu recomendo. E lembre-se, a cada peça assentada, coloque novas travas. Se tiver um pouco de dificuldade, utilize uma espátula para alinhar o porcelanato, levantando um pouco. A limpeza após a instalação tem que ser constante. Acabou de instalar a peça, proceda com a limpeza. Não deixe ficar resíduos sobre o porcelanato. A melhor forma que eu encontrei para limpar juntas foi com palito de dente. Se você já quer começar a fazer o seu orçamento, fique ligado nos números. Os valores que eu vou passar podem variar para mais ou para menos. Esta é uma média aproximada do consumo de argamassa que você vai utilizar por metro quadrado. A cada 3 metros e meio, você vai gastar aproximadamente 20 quilos de argamassa. Eu assentei 6 peças de porcelanato. Está gostando do tutorial? Então está na hora de você se inscrever no canal para não perder esse vídeo. E para não perder mais nenhum outro, ative o sininho. Continue assistindo ao vídeo, você vai ver dicas sensacionais no assentamento do porcelanato. Já deu o seu like no vídeo? Ainda não? Arrebenta o botão de like! Seu like e a sua inscrição é muito importante para o canal, para que a gente continue fazendo novos tutoriais. Assista nossas playlists, dicas de casa, a hora do nerd, é hora de brincar e muito mais. Tudo isso você vai encontrar aqui em Um Show com Pazzini. Acabou de assentar mais um porcelanato, sempre realize a limpeza com um pano úmido. Após as 24 horas, as travas podem ser retiradas. Observe que eu utilizei o cabo do martelo. Utilize madeira macia ou utilize um martelo de borracha, para não danificar o porcelanato. Até 24 horas para retirar as travas é um tempo ideal, pois a massa pode ficar mais dura a partir daí. E você vai ter mais dificuldade para limpar o canal onde ela estava instalada. Aqui você pode observar a trava sendo arrancada. Uma pequena pancada é suficiente para retirar a trava. Caso a trava não quebre de modo perfeito e fique um pedacinho de plástico para fora do porcelanato, utilize uma ponta de faca, com muito cuidado para não quebrar o porcelanato. Aqui você pode perceber como ficou alinhado. Agora você vai aprender a cortar o porcelanato para os cantos de parede. Olá pessoal, tudo bem? Olha só, aqui está com 248 milímetros e aí está com 245 milímetros. Então, essa parte aqui está maior e essa parte aqui está menor. Eu quero deixar a parte reta, retificada do porcelanato para cá e a parte que eu cortar eu quero deixar para cá. Porque o acabamento fica mais bonito aqui. Quando a gente corta sempre ficam uns pipinados, algumas falhas no corte. Então eu quero deixar esse corte para lá. Eu vou fazer isso lá fora. Eu vou montar uma estrutura lá fora para poder cortar o que eu estou precisando dentro dessas medidas aqui. Olá pessoal, então essa é a parte que vai ficar para dentro da parede ali, né? Para o rodapé, porque a parte que vai ficar com corte, então ela vai ficar com uns pipinadosinho assim, isso aí inevitável. E eu coloquei dentro da medida, dando uma folga de 4 milímetros. Aqui ficou com 242 milímetros e aqui ficou com 240 milímetros. Então, ela vai vir fazendo uma conicidade na peça para acompanhar a forma da parede, né? O esquadro, vai acompanhar o esquadro da parede. É isso aí galera. Então, protetor e colar, óculos de proteção, ok? E primeiro eu vou fazer um risco, que eu vou marcar a peça. Depois eu vou cortar com água para não perder a referência. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Sempre que você for cortar uma peça dessa, faça primeiro o início até uns 20mm, por aí, porque se você cortar de uma ponta a outra, quando você chegar no final, se a peça não estiver bem apoiada, ela pode trincar e quebrar uma ponta para cá, outra para cá, isso é o que você não quer que aconteça com o porcelanato. Então, corte, faça um corte inicial para poder quebrar a tensão das pontas, você vai cortar o início, depois você pode vir fazendo um corte total até o ponto onde você parou. Vou mostrar como é que faz. Agora é só cortar a peça. O corte do porcelanato é algo realmente. O corte do porcelanato é um material de alta dureza. Utilize discos diamantados próprios para o corte de porcelanato. Viram que quebrou antes de eu chegar no final do corte? Por isso que é importante vocês fazerem um corte antes, porque se quebra aqui na ponta pode quebrar sim, você perde a peça. Bom, galera, é o seguinte, agora eu vou tirar esse dente daqui. Como é que eu faço isso? Só encostar ela e vim passando. No sentido, no sentido de giro dela é assim. Ela gira daqui para cá. Então, se você encosta essa parte aqui, na parte de baixo, ela vai arrancar pedaços e vai ficar acerrilhada assim. Então, na hora de cortar e fazer reparos em pequenas pontas que ficaram, use essa parte aqui. Porque essa parte aqui, ela está jogando para baixo. Então, você está fazendo assim como se estivesse limando. Se você puxa para cima, você vem quebrando o esmalte do porcelanato. Então, quanto mais você usar essa ponta aqui, melhor na hora do giro do disco. Porque é essa ponta aqui que está jogando para baixo. Beleza? Então, para um acabamento melhor no corte, para um reparozinho que você for fazer, use essa parte aqui do disco. Encosta ela aqui e vem fazendo um serviço para você melhorar o acabamento. Como essa parte vai ficar para a parede, é essa parte aqui que eu queria, que ela ficava reta. A parte anterior do quarto, essa parte aqui nem vai aparecer muito. Passar o rejunte, isso aqui praticamente desaparece. Beleza? Então, é isso aí. Não é muito difícil, não é nada complicado. Veja agora. Gabarito para canto de porta. Você pode utilizar um papelão para recortar. O próprio papelão que vem em piso. Para recortar, para fazer os cantos da porta. Esses cortes mais difíceis. É bom usar um gabarito, ok? Você pode utilizar essa caneta. Que é um marcador de tinta permanente. Para poder riscar o piso. E fazer o desenho do jeito que você quer. Olha só como é que fica. Vai ficar assim. Certo? Utilizando aí uma serra mármore. Beleza? Aí você vai encaixar ele lá. Vou mostrar como é que fica. Trazir para cá. Olha aqui. Beleza? Olha lá. Fica assim. Viu? Como eu não vou retirar o rodapé. Então, eu procurei ser mais preciso nos cortes. Olha aí. Fala aí, galerinha. Terminei de colocar aquele último pedacinho ali. Parece que ficou bom. Só que a sujeira, olha. Olha aí. Cheio de material. Vamos limpar isso aqui? É facinho. É só fazer assim, olha. Melhorou, hein? Mas tá bom ainda não. Tem as travas. Eu tenho que tirar essas travas. Né? Tá cheio de trava. Aquelas ali foram as últimas que eu coloquei. Não vou tirar agora, não. Mas essas do meio aqui eu tenho que tirar. Porque... Essas aqui, ó. Aqui, ó. As travinhas. Que eu já vou rejuntar. Aquelas lá eu não vou retirar e rejuntar, não. Mas essas daqui eu vou. Tem que jogar a cama pra cá de novo, que eu tô dormindo na sala. Tá ligado? De novo. E aí? Ficou bacana, hein? Tá bonito, hein? Olha aí. Agora é a hora de você dar aquele like e se inscrever no canal pra mais dicas. Dicas de casa. Este é o resultado final do assentamento do porcelanato. Eu testei um rejunte acrílico para este porcelanato. Quero convidar você a ver este vídeo também, que é muito útil para o assentamento de porcelanatos. A escolha correta de um bom rejunte vai dar vida ao seu porcelanato. Assista a mais um vídeo de Dicas de Casa Rejuntando Porcelanato. O vídeo vai acabando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho